Olá, signo de virgem, vamos fazer uma tirada hoje para saber se o vosso ex ou a vossa ex ainda pensa em você, se tem sentimentos ainda por você, se pensa em comunicar-se com você ou voltar para você. Vamos fazer isso uma tirada bem geral, pode dar para alguns, para outros não então. Para não fazer muito extenso o vídeo, vamos falar, aqui mostra que ele, o seu ex ou a sua ex, vocês estão separados, é claro, vocês estão de costas viradas um para o outro, não devem ter comunicação com o outro, definitivamente, pelo momento, mas o seu ex, ele tem pensamentos em você, ele recorda muito você. Ele ainda tem sentimento de amor por você, você ainda está no pensamento dele no passado e no presente, ele pensa em voltar em falar com você, pode ser porque vocês têm algum caso pendente por causa de filho, ou porque ficou alguma questão aí pendente, ele tem, e vocês tiveram uma relação muito boa de amor, e ele está pensando numa possível reconciliação também, em voltar definitivamente, ele pensa em voltar com você. Depois dessa ruptura, ele ainda pensa em voltar para você, para uma segunda oportunidade. Meu virgem, só boa sorte para alguns de vocês, porque as cartas são muito boas mesmo. Boa sorte, meus virginianos. É aí, se gostaram, façam um like, se não é inscrito no meu canal, que se inscreva. Até o próximo vídeo, tá? Boa sorte, maravilhoso, tá? Beijo da lua, da Lady Tarot.